Oi galerinha, tudo bem? Eu sou a Alice e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a bagunça do meu quarto Então bora lá Bom galerinha, já vai chegando os vídeos deixando o seu like, se inscrever no meu canal e aproveitando lá no meu Instagram É Alice Bom Tempo Kids Então galerinha, como tá no título eu vou mostrar pra vocês a minha bagunça E eu acho que tá um pouquinho bem bagunçado, né mano? Tá bem bagunçado, né Alice? Isto é verdade Então vem, vem, vem Gente, tá bugada Você tá bugada Como é que fala? Já vai se aconchegando Vamos entrando Vamos entrando Vem mano, vem Vem, vem galerinha Primeiro aqui eu vou fechar a porta Dá licença Dá licença Obrigada Primeiro aqui Vamos começar com a minha bagunça Gente, aqui são todos os meus desenhos que eu fiz Isso aqui tá uma bagunça, né gente? Porque a porta já tá toda embaralhada de desenho Isso pra mim já é um pouco de uma bagunça Olha isso Um, dois, três Aqui do meu canal A plaquinha de YouTube, né mano? É, a plaquinha de mil inscritos Gente, que bagunça é? Uma, duas, três, quatro, cinco Eu já perdi a conta E agora Pra lá pra cá Pra cá Aqui Aqui eu já tenho aqui minhas bonequinhas Essa aqui é quase o meu tamanho Tá crescendo Era o tamanho dessa daqui Meu negócio, né? Só pra frente que ela tinha uns anos de idade Menor e tá crescendo Imagina sua paixão Ela tava desse tamanho Veio pra essa Tá quase o meu tamanho, né mãe? Como é que ela chama, Alice? Maria Chiquinha e Rafaela Mas, gente O apelido dessa daqui é muito fofinho Chiquinha Né, mano? É Chiquinha E essa daqui é Rafa O apelido é Rafa E, gente Aqui atrás Vem cá Vem cá Vem cá Ui Vou segurar ela que eu não conto, gente E aqui atrás da Rafaela Buguei as irmãs Aqui atrás da Maria Chiquinha Tem esse... E dela Tem esse violão aqui, né mamãe? Ele é um pouquinho rosa Ele é rosa, quer dizer, né? Ele é todo rosa, né? Ele é todo rosa Vem cá Ui 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 Vai ver Desculpa E com rosa Resolvidas as fases E aqui tá bem Vagunçado, gente Gente, tá bem Vagunçado isso daqui Só pra ver Olha, gente Ele é meu pézinho de novo Com a criançinha E aqui eu tenho uma Sobrevote Essa bagunça aqui Isso aqui é um fogão Isso aqui é comida Alice Isso daqui é comida? Não Isso é um como? Alice Isso daqui é uma comida? 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 Não Tá tudo fora do lugar aí, né Alice? Tem vários brinquedos aleatórios Né, filha? Gente Isso daqui é uma colher Diferente de uma slime Porque tá uma bagunça Como eu falei pra vocês Tá tudo embaralhado também Tem um espaço muito pequeno Né, mami? É, você fica amontulando Tudo aí no lugar errado, né? É, tipo Isso daqui Eu amo Sempre Isso aqui tá fora Eu tô brincando Tá fora do lugar Tá quente aqui Né? O que que tem aí, Alice? Mostra Ah, esse cubo aqui Super legal Esse cubo Uma peteca Um pop tube Uma slime Como vocês conhecem E uma vareta Né, mami? Tem vários brinquedos aleatórios Em cima desse fogão, né filha? Olha, tem um fogo Aí agora a gente Faltava caída E agora, né Ajoelhada Eu vou Essa cadeirinha aqui, gente Não tá tão Vamos avançar um pouquinho Aqui tá A galinha de pintadinha Pó, 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 pó Pó, pó, pó Na casa da galinha Tem um monte de pintinhos A casa da galinha Então, esse brinquedo aqui Gente, a galinha de pintadinha Eu tenho Eu tenho ela Desde bebezinha, né mami? Desde bebê Desde bebê Eu acho que a maioria Dos meus brinquedos pelusas É de bebezinha, né mami? São todos de bebê Verdade Tem ela Que tem A Gigi Aparece aqui Tem essa minha bonequinha aqui Ela tá bem escabelada Mas tem que arrumar O cabelinho dela Né? E, gente A fala dela Vamos ver? Eu já nasci preparada Já nasci preparada Gigi, eu adorei sua frase E, gente Como eu falei Que o meu quarto Tá uma bagunça Infelizmente O Lucas Neto Perdeu o par de tênis Como o Lucas Neto Tá uma bagunça E ele tá E ele é muito atrapalhado Perdeu o par do tênis Né, gente? Mas nós vamos encontrar Vamos encontrar, né, Alice? Essa bagunça Vamos encontrar E qual que O que o Lucas vai falar, Alice? De novo Gente, ô, Lucas Fala uma coisa Que legal Parabéns Parabéns Você tem uma habilidade ótima Que perdeu o tênis Parabéns, Lucas Essa bagunça Desquarte seu Aqui é o meu armário Alice, você vai abrir seu armário? Não, gente Não vou abrir meu armário hoje, não Ele tá Ele... Ah Toim Ele, né Tem um pão Vamos, sabe? Ih, que mais? Ai, não me lembro Que eu vou mostrar, não É a bagunça do vídeo Mas tá muito Depois a gente mostra Esse armário, né, filha? E aqui tá O meu europãozinho Né, mami? De gatinho Da gatinha Marie Eu coloco ele Enquanto eu tô com frio Algumas vezes, né, mami? Enquanto eu falo da mami Isso mesmo Aí eu vou dar Meu, gente Como vocês tão vendo Eu tô apaixonado Pelo adesivo, né, mami? Porque aqui Meu europão É tudo cheio de adesivo E agora Girando pra cá Dessa cortina linda Enfeitada Com esses bonequinhos Né, mami? Eu adoro esses bonequinhos Tão fofinho demais E aqui Vem cá Vem cá Vem cá Aqui É meu Existe Pelúcia É ter mesmo Belezinha, né, mami? É, há muito tempo É, ele faz a oração Ele faz a oração do Pai nosso Que estante Pai nosso E, gente Aqui, meu fantasma Vira ele de frente Pra cá Vem cá Com o sabor Só vira Aê Gente, ele soltou A coisinha dele Que pescava Que tristeza Só que o bebê Vai falar de novo Porque isso não é Essa bagunça Também, né, mami? É isso aí A você falando Do seu quarto bagunçado Gente, olha isso, gente O Léo tá aqui Todo lindão na cadeira E eu tô aqui Fazendo um esforço Ele não me ajuda Só ajuda com a decoração Ele é um bebê, né, filha? Ele é um bebê, né, filha? Oh, que gacinha E ele nem chora Pra atrapalhar a banha Que gacinha E o Léo Né, Léo? Tá tudo bem com você? Soltando a bobinha dele E ainda com o beijinho de pelúcia dele Ai, gente, tô cansada de falar Mas vamos só um pouquinho Então vamos, né? E aqui tem Só cá em cima Tem um monte de beijinho de pelúcia Pra dar mais um bebezinho, né? Tem a Tem a Frozen O Olaf lá no alto Tem a Minnie Minnie Tem a O meu A minha pandinha rosa Tem aquela boniquinha ali Tem a Mônica Tem a Peppa Pig Tem o coelhinho Da Páscoa Tem as abelhinhas Tem a Ana No filme Frozen E aqui Vamos mostrar minha cama, né? Como vocês já conhecem Uma cama normal Como as outras E aqui Tem a minha mascarinha Do Mickey Eu virei o Mickey Mouse Não, eu vou dormir Vou tirar o coelhinho Desenvolvendo a beleza A Ana Contemoração Ui, tá ali na hora de gravar É assim como eu acordo E aqui Está essa minha Almofadinha Lindinha Que boninha Olha a minha bala, né, mami? Olha que linda, gente A Bela e a Fera Minha mãe, gente Eu acho que isso daqui Minha mãe Ela vai pegar Agora que ela quiser Praticamente vai ser dela E minha Sabe por quê? Vai ser mais dela Porque a minha mãe Ela 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 vê a Bela Ela vai lá Ataca a Bela E fala Bela Eu te adoro Né, mami? A mamãe gosta da Bela Ela adora da Bela e da Fera Olha isso E é muito fofinho também Esmaguei E agora eu vou colocar aqui E aqui está o meu celular Né, como vocês já conhecem Já é meio dia 56, mami Aqui está Meu controle de televisão Tudo mais Né É essa decoração de neném Ainda Né, abíssima E esses ursinhos Eles piscavam Só que aí Acabou a bateria, né? Acabou Felizmente Acabou a bateria E essas abelhinhas E mamãe Debaixo da minha cama Está uma bagunça É melhor a gente nem mostrar, né? É um monte de caderno E tem as roupas Dos meus bonecos Tudo E agora é essa baguncete aqui Eu vou sentar aqui, gente Que eu vou ficar espremida Ui, tchau Aqui tem o meu fone Que meu papai comprou Um fone Aqui é o meu É um Videogame É um videogame E Aqui são meus livros Que eu adoro ler Gente, meus óculos lindos É o meu óculos lindos Meu óculos, gente Eu tenho meu dedo pequeno, né, mãe? Eu acho que a gente já conta aqui Desde 4, 5 ou 3 anos Eu desde pequeno Eu vou ficar com ele Gostei desse look Posso ficar? E aqui é o meu livrinho Né, mãe? Você está lendo, né? É, gente Olha, é muito de página Mas ainda estou aqui No começo Vou deixar de aqui Que eu também vou tirar as caixas Vou mostrar Você vai mostrar dentro das caixas, Alice? Não? Mas o que tem naquelas caixas, filha? Mostra só um pouquinho Tá bom Eu vou abrir Só a tampa E minha mãe vai mostrar dentro pra vocês Não vou tirar os brinquedos Você, mãe? Tá, e o que a gente vai fazer com esses brinquedos, Alice? A doar pra pessoa que precisa Porque tem álbuns que eu não brinco A gente vai olhar tudo, né? É, aí é bom Que a gente pode ir lá Ter mais espaço De colocar mais coisas nesse quarto Organizar essa bagunça de cá, né, filha? Ah, né? Galerinha, faltou uma coisa Que eu quero mostrar pra vocês Meus creba Meus creba-cabeça Olha isso, gente Meus quebra-cabeça Esse aqui foi o primeiro, né, mãe? Foi o primeiro que você ganhou É Calma, hein, por lá Eu tenho que ir embora É o da É do Cat Noir E da Ladybug E ele tem 60 peças Olha aqui, gente Uma imagem aqui pra vocês É lindo Agora eu vou colocar aqui em cima E esse daqui É muito complicado de montar Porque é 50 peças Não? Hã? 500 peças Olha pra vocês ver, gente 500 peças E elas são Pequeninica Pequeninica Desse tamanho aqui, gente Eu acho Ela é muito pequena É do tamanho desse 10zinho aqui, olha Eu acho que ninguém consegue ver, né, mãe? É um pouquinho maior É isso Gente, vou me prender Me prendi Socorro Agora é só me... Au Oi, Léo Amigo de Janeiro Que bonitinho E agora Gente Adoro adesivo demais Tem ainda mais adesivo aqui na minha caixinha rosa O de dinossauro O de anjinho O da Sofia E agora bora abrir Aqui é um monte de brinquedos, né, gente? Aqui é boneca Popit Ó, barba, boneca Popit, sereinha Uma sereinha É muita coisa Um popit coração Nem sabia mais Esse bagunço Eu nem sabia mais Onde estavam meus popit Acredita, mãe? Nem sabia mais Acredito Acredito Nem sabia onde estavam esses popit Agora que eu abri Falei Achei meus popit Achei tudo Ai, é tão relaxante Eu vou usar depois Enfim Eu vou usar tudo Eu vou querer brincar depois Agora que eu sei onde está, né Ó, o espirinho Tem minha mão Já pidei Se tem uma ainda Uma larinha ali Já chega de Já chega de caixa Dessa bagunça Já chega Com essa caixa de bagunça Ui Escorregou Ó, só a sacola Caiu Agora essa caixa aqui, né, mãe? É grandona Deu pra ver? Vai sair Vai sair um urubu Daí de dentro Certeza que vai sair O bicho da ex-denta Alice Vai Abre pra gente ver Tá com medo? Acho que vai sair uma vaca aqui Uma vaca? Um dinossauro Então abre, vai Sai Ai, gente Ai, tô com medo Tá com medo Eu vou ficar dentro Pra correr Ah, não tá assim não Ah, mas tem um bicho aí Olha isso ali pra você ver Tem muita coisa aí Que você não brinca mais O bicho Achei o bicho Tem muita coisa aí Que você não brinca mais Né, minha filha? E aí a gente vai doar Não vai? Gente, eu achei uma Daí que eu tava procurando Aqui tem um monte de coisa Tem essa Uma Gente Tem uma Aqui os bichos As aranhas do Halloween As aranhas Que que é isso aí? Uh Deu com o fantasma Aqui tem um monte de coisa E isso aqui É um pau que eu acho que eu vou doar É da massinha Eu vou doar Um negócio de pular corda Esse carrinho aqui Ixi O carro da Barbie Aham Meu coração tá ótimo As bolinhas De quem que são essas bolinhas, Alice? Do ladozinho Castelli O casquinha aqui me deu Mas as bolinhas do casquinha São minhas Eu vou guardar como ela ali Cuidado do mundo, né, mano? Você gosta das bolinhas do casquinha, né, Alice? Sim, aqui tem um monte de coisa Tem até negócio de salão de beleza Tem um tigrinho Né, mami? Tem bolinha de isopor Pra poder fazer minha slime Tem um monte de coisa Tem cesta Tem uma abóbora Do Halloween É Tem muita bagunça aí, né, filha? Tem muita bagunça Vamos organizar tudo isso, né? Isso aqui vai demorar Lembra um século da gente Ai, obrigada Agora, finalmente Acabei de mostrar tudo, né? Então é isso, né? Ah, aleluia Gente, já tô cansada De mostrar essa bagunça Cansada você vai ficar De arrumar tudo isso agora Eu acho que eu vejo uma bagunça mesmo, né, mami? Tá mais bagunçado que tava E eu adorei esse vídeo, hein, mami? Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito E, né, vou voltar com mais vídeos Só que com o meu quarto organizado, né, mami? É isso aí, Alice Então agora eu vou arrumar essa bagunça Que eu sei que vai demorar Beijinhos, né? Já vou começar a arrumar esse meu quarto Tchau, tchau